Que dove o mare lúdica e tira forte o vento Sua vequia terraça, davante ao golfo de sorriento Um homo abraço na ragazza, dovo que a bevo apianto Pois se escariche a voce e comente aí o canto Ti volho venezai Ma canto, tanto venezai É uma cadeia normal Que chore o sangue intervermesai Vini ne lute em mezzo ao mare Penso le notti lá e na América Ma era no sol o le lampara E la bianca astilha dunelica Sentir o dolore nela musica E se alçou dal piano forte Ma quando viri la luna, o cheiro na nuvola Ele sempre o meu doutchan que ela morre Guardou no lioque la ragazza Que é o lioque verde e coulo e o mare Põe ele embrou um viso cheio na lacrima E credete iria afogar Ti volho venezai Ma canto, tanto venezai É uma cadeia normal Que chore o sangue intervermesai Que chore o sangue intervermesai Potenza della lirica Dovione drama É um falso Que comporte o truque con la mimiga Põe diventare un altro Ma doi occhi che ti guardano Così vicini e veri Ti fai escordare le parole E confondo nois pensieri Così diventa tutto piccolo Aquele noci lá in America Ti volti, vedi la tua fita Di tua scia d'una liga Ma si E la vita che finisce E non ti pensou Poi tanto Anzi si sentiva di già felice E cuciò il suo canto Ti volho venezai Ti volho venezai Ma canto, tanto venezai Ma canto, tanto venezai Anaca que do armai E chole o sangue intervermesai Ti volho venezai Ti volho venezai Nessai Que voglio Nessai Batendo Tanto Nessai É uma Cadê Normai Que joio Samba Dinta Que joio Samba Dinta Nessai 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 Nessai